Começou a outra pelada agora, agora o preto com sem uniforme, sem colete, né? Time sem colete. Olha lá o Marcão. O Marcão pediu pra filmar ele, vamos ver a atuação do Marcão, né? É o Marcão. O Ivan lá, o Ivan, o Pontinha. O Ivan bateu de tornozeiro na bola ali, sim, mano. O Ivan bateu de tornozeiro na bola, você viu? Prefeito Rafael. Time de preto. Outro bateu de calcanhar ali. Bateu de tornozeiro na bola. Olha lá o Ivan, o Ivan, olha o Ivan. Olha lá o Ivan, olha o Ivan. Olha o Ivan, lançou no fogo ali pro cara. Olha o prefeito. Ixi, parou no cagador do goleiro a bola. Para não cagador do goleiro. Olha o Ivan, tirou a camisa. O que é isso, irmão? Nosso time está fácil, é só tocar. Olha o Ivan, olha o Ivan. Ele está de preto também. Olha o Ivan, olha o gol. Já tomou gol, já lá. Já tomou gol. Aí vai descer o marcão, olha. Lançou. Olha o Sandrinho, tentou tocar, deu uma canelada na bola. Opa, o Diego chegou rasgando tudo ali. Subiu. Olha o Ivan, o Ivan, o Ivan, o Ivan corre lá. Olha o Ivan, peito de velho na bola do Ivan agora. Você está doido. Bateu pro gol agora, o neguinho. Só acompanhando a saída da bola. Olha o marcão aí, olha. Prometeu o gol para hoje, vamos ver, né? Pegue, Marcão, pega e pega. Olha o Diego, você é um segundo? Você é um segundo, Diego? Nossa, o Diego arriscou agora. Olha o Ivan, mais uma vez o Ivan. Deu um pico, Ivan, agora. Estou correndo fogo de novo. O prefeito tocou lá. O prefeito é homem. O prefeito é homem. O dança de escanteio, o prefeito Rafael, vai. Canelada do advogado agora ali. Oi, Ivan. Quase que o Ivan jogou contra o Patrimonio ali. Olha o Ivan. Olha, tocou, pai. Olha o empate, olha o empate. Bateu pra fora. Sim, vai, 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 vai. Lançamento, olha o Diegão, vai dominar. Não, não, não. Caralho, caralho. Caralho, vovô. Parabéns. Esperou o contato, hein. Pega um, pega um aí. Pega um aí. Pega um aí. Pega um aí. Depois ele ativa direto, hein. É, gente. Pega um aí. Ó. Ah, irmão, ativa direto. Maravilha, viu? Aqui. Aqui, aqui. Ó, Ivan. Tocou bem o Ivan. Mas quando toca bem o cara não dominou. É, pega bem. Ixi, Ivan, Ivan, Ivan não manda a mano lá agora, ó. Ó, Ivan, Ivan, ó, Ivan. Ó, Ivan. Ó, Ivan. Ó, Ivan. Ó, o Diegão. Ó, Ivan. Tentou a caneta do sardinha, o Rafael. Dominou o Diego, ó. Não dominou. Olha o Diego, ele está batendo o gol Ih, chutou a grama agora Chutou o chão ali Chutou o chão, chutou o chão ali, é a Gina Ih, canetou Chutou o chão ali, é o que eu falo, lógica Olha lá, o advogado lá Uh, Diego, só encostar na bola Ivan está nada errado, não é Ivan Gente, e tem que ter compromisso, mano Tem que ter compromisso Mas a vantagem dele não fala nada também, tá ligado? Não coloca nome em nada Nossa Deus, cuidado, cuidado, gente, pelo amor de Deus Manhã tem que trabalhar O que é isso, 20 minutos? Ih, subiu Acabou Acabou, acabou a canelada Valeu